E aí pessoal, beleza? Beleza, e quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pixelmon aqui pro canal, velho Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva no canal pra gente bater 90 mil e depois 100 mil inscritos, velho Confio em vocês, gente Seguinte, olha, hoje eu comecei aqui em um lugar totalmente diferente porque eu estava exatamente procurando essa belezinha aqui, ó Que é o Star Piece, né? Que agora eu consegui, velho, ainda bem, ainda bem Seguinte, gente, pra quem não sabe o que é isso aqui, simplesmente eu preciso desse item pra gente conseguir fazer esse N Solarism, né? Que dá pra gente criar a fusão Pokémon do Sogalel e também aqui do Necrozma, mano Então, velho, eu joguei no Google Star Piece e vi quais são os Pokémons que dropam, mano São três Pokémons que tem a chance de dropar E, tipo, os três é 5% de chance de dropar Então, é difícil, velho Mas tá aqui, galera, ó Um dos Pokémons que a gente tem que... Que, aliás, foi o que eu consegui pegar, né? Star Piece É simplesmente um Pokémon que ele spawna tanto de dia quanto à noite aqui no bioma de mesa Só que agora não tem mais, né? Porque eu já matei a galera tudo aqui que tinha Tá, vamos pegar aqui o nosso Pokémon E vamos ver se eu consigo encontrar ele por aqui, ó Eu acho que eu não vou encontrar, não Mas tá, gente, ó Tem três Pokémons, como eu disse Tem aquele... aquelas estrelas do... É... da... estrelas do mar da Misty, sabe? Que eu esqueci o nome agora Acho que é Starmir, o negócio de Starmine É, não sei Só sei que é umas estrelinhas lá Tem a primeira evolução dela E a segunda evolução dela Que é a roxinha A primeira é a amarelinha E a segunda é a roxinha Que... tem a chance de vir E também tem um outro Pokémon aqui Que eu não tô tentando encontrar ele agora Mas não tô conseguindo encontrar, velho Que eu consegui pegar, aliás, nele, né? Eu decidi vir aqui Porque, simplesmente, é muito mais fácil eu encontrar esse Pokémon aqui Do que essas estrelas do mar Que a gente encontra Literalmente no oceano Tipo, você tem que ficar descendo Pro gosto de ficar morrendo de... Com... É... Respiração, né? Não tendo respiração no caso Mas... É... Mas eu... Eu tentei também, tá? Só pra considerar Eu tentei, fui lá Matei algumas Mas não tive chance De dropar Elas droppam mais é... É... Esse minério aqui, quer ver? Aqui, ó Esse minério aqui, ó Ruby Elas droppam mais isso aí Só que... Aí eu peguei e fui nesse outro Pokémon aqui Que é muito mais fácil, né? Só que agora eu não tô conseguindo encontrar Eu não sei porquê Quer ver? Olha que pilantra Ah, eu acho que tem ele aqui na... Quer ver? Eu marquei ele pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho Ele é de uma geração Que eu creio que seja um pouquinho mais pra frente Porque eu não conheci esse Pokémon Quer ver? Quer ver? Cadê? 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 Ah, Pokémon Pokémonzinho Cadê você? Eu tinha marcado, velho Eu acho que eu marquei até as estrelas do... Da... Aqui, 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 ó É esse aqui, ó Minior Exatamente esse aqui, galera, ó Ele tem 5% É... Cento também de chance De conseguir spawnar Olha lá, ó Como eu disse Ele spawna de dia De dia e de noite, ó Tá vendo? Olha lá Mesa Mesa sei lá o que 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 Será que eu posso colocar star? Aqui, ó Star Aparece Ai, eu não marquei Eu não selecionei a estrelinha que eu queria Ah, mas tudo bem, gente Tudo bem Vamos dar só uma passadinha aqui Só pra ver se eu consigo encontrar Mais um por aqui Pra gente tentar a sorte mais uma vez Pra mostrar que realmente tem chance Se bem que é 5% de chance, né? Então é meio difícil eu matar Tipo, tentar matar o bichinho aqui E fazer o drop dele rápido Demorou Demorou pra caramba Se eu não me engano tem até Alguns que eu tava matando Que tava por aqui Acho que deve ter até os drop Que são pedra Pedra lisa Deixa eu jogar isso aqui pra lá Aqui, ó Tá vendo? Tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui é pedra lisa Que eu Que eu matei Eles estavam dropando isso aqui, ó Sharp Rack Eu pensei o seguinte Se eu pegar tudo isso aqui Podia dar meio que essa star pinça aqui Só que não deu certo não Mas eu consegui matar aí alguns aí Realmente tá a prova aí, rapaziada Só que Eu não tô encontrando mais Só porque eu mostrei pra vocês Que tem como eles pôr lá de dia e de noite, né? Tudo bem, tudo bem Não tem problema Dá nada Dá nada não Tá, seguinte, gente Vamos fazer agora uma paradinha Que eu não sei se vai dar certo, velho Simplesmente a gente tem que voltar aqui pro nosso centro Pokémon Porque pra gente finalizar Esse Esse Z Solarizem Simplesmente a gente tem que fazer o quê? Placa de alumínio Seis a gente precisa E também tocha de redstone O único problema Eu acho que Eu não tenho estrela do Nether, velho Nossa Agora que eu parei pra pensar Que eu precisava disso aqui também E eu pensando que isso aqui Que era o mais difícil Tá, placa de alumínio Placa de alumínio Eu acho que eu tenho, não tenho? Não Eu coloquei meus Pokémon pra rilar, velho Foi sem querer, velho Foi sem querer Tá, placa de alumínio Mano, eu lembro que eu tinha Aqui, ó Esse aqui que dropa lá do bichinho E também pedra de água Mano, se eu soubesse Eu ia atrás de Dos Pokémons lá Pra pegar pedra de água E eu fiquei minerando essa bomba, velho Aqui, demorou pra caramba Tá, deixa eu dar uma olhadinha Aqui, aqui, aqui Falei, falei, falei Falei que eu tinha placa de alumínio, meu parceiro Eu disse Joynamente Joynamente Tá, seguinte Vamos fazer aqui agora A tocha de redstone E a gente já tem todos os ingredientes Ó, primeira vez que eu faço a tocha de redstone Tá, a única coisa agora Que a gente precisa É de uma star É... Como que chama? Calma aí É star do Nether lá Muito louca Ah, estrela do Nether Exatamente Tá Mano Tem uma pequena chance Da gente encontrar alguma Aqui no nosso centro Pokémon, velho Porque a gente abre muito Look Blocked Pixelmon Então tem a chance de dropar Mas eu não sei se a gente vai ter, mano É, ó Parece que a gente não tem Tá, nada aqui Nada aqui É, velho Sei lá, mano É, eu acho que... É, não vou ter não Não vou ter não Caraca, velho Eu travei nessa parada aqui Ah não Eu tenho assim aqui, ó Estrela Estrela do Nether Um boa, 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 boa Deixa eu só olhar de novo, né Só pra garantir Qualquer coisa eu já faço dois Tá Deixa eu ver só uma parada aqui Ah, tá Pra fazer esse outro aqui Vai o Comet Shard Tá Ah Aquele Pokémon tem a chance De dropar esse Comet Shard também Tudo bem Mas vamos lá, rapaziada Vamos então A gente já tem os ingredientes todos Mano Foi até um pouquinho Meio que difícil, digamos Mas Deu certo, velho Deu certo O mais ruimzinho mesmo foi realmente pegar Essa Star Pins aqui Muito louca, mano Eu posso dormir? Eu não posso dormir, né Ah, podia estar chovendo com raio Aí eu dormia de dia mesmo Tá Essa chuva aqui é muito chata, velho Chuva é muito chata Tá, mas vamos lá, rapaziada Vamos criar então Esse N Solaris Vamos lá Um, dois, três E Pum Criei Primeira vez Fazendo essa parada Nova receita Galera Show Agora tem um porém Eu não sei como que usa essa bomba, velho Eu não sei se coloca aqui no Pokémon É, não é Porque não dá Tem que jogar o que? Tem que jogar ele aqui Né Joga ele aqui E joga o outro Questão é o seguinte Eu clico nesse? Ai, funcionou Caraca Funcionou Funcionou E eu ganhei um Sumstile Strike Vamos colocar no lugar de Lógico Que eu vou colocar aqui em Rock Splash Aqui Rapaziada Que? Que? Ah, não Nossa, o Pokémon virou Ah, tá Nossa Caraca Sumiu ali em cima Eu falei Perdi meu Pokémon Perdi Mas, galera Consegui fazer A fusão Pokémon Ai, não Por que você foi enfrentar Logo o meu Kyogre, velho Que ele vira primal Primeiro aqui Sem eu pedir, velho Não Sai, Pokémon Se liga, galera Olha só Que louco Que vai ficar Esse Pokémon aqui Nossa Ai, que louco, mano Muito bravo, velho Muito, muito louco E como eu disse, galera A gente tem dois Pokémons Em um Ou seja Liberou mais um slot Pra gente colocar mais um Pokémon Que a gente quiser Você tem noção Que isso aqui é incrível Ele é muito bom Dá pra gente fazer o quê? Tentar fazer O Ultra Necrozman Só que o Ultra Necrozman Eu não sei O que que precisa Pra fazer ele E, mano Olha que louco Que ficou fusão, rapaziada Olha, olha Dois lendários E um só Caraca Muito brabo Muito brabo Muito brabo mesmo Tá, tem algum Pokémon Que a gente é capaz De batalhar Aqui, tipo Um Pokémon mais fortinho Acho que não, né Acho que não Mas tá Como liberou mais um Um coisa pra gente Vou até guardar Essa parada aqui Vai que a gente utiliza Eu acho que Pra gente transformar Esse Necrozman Aqui no Ultra Necrozman Que ele virou Um Pokémon Que simplesmente É um dragão Da, sei lá Da luz Muito louca, velho Eu acho que eu preciso De um ataque Só que eu não tenho Esse ataque ainda Então comenta aqui pra mim Por favor Qual que é o ataque Que eu preciso Eu quero testar muito Esse Sun Sun Steel Strike Que seria Sun É sol Steel Seria O ferro, né Strike É E você arregaça tudo Então o Sun Strike Seria Metal do sol Nossa Olha o nome do ataque Louco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito brabo Muito, muito brabo Tá Deixa eu dar uma nadinha Aqui Tá Eu ia tentar pegar Pra ver se eu tinha mais Coisa suficiente Pra gente fazer É Aumentar o level dele ali Mas tudo bem Vamos agora aqui Colocar Por que que eu tirei meu Lugia? Por que que eu tirei meu Lugia do time? Ah tá Foi por causa do Necrozman Pra mostrar ele Mas tá aí rapaziada Por enquanto Essa aqui tá sendo nossa equipe Mano Tá sendo a equipe Que de verdade Eu tô gostando demais Pra falar a verdade Vocês falaram pra mim Tirar meio que o Zygarde do time E colocar no lugar O... O meu... Aqui ó Meu Mewtwo Será rapaziada? É que eu gostei de verdade Do Zygarde Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar assim Eu não sei O que que vocês acham Desse time aqui Por enquanto Eu tô gostando Eu tô gostando Pra ser sincero Desse time Desse jeito aqui ó Desse jeitinho mesmo Tá Dá pra colocar o que? Ó Tem algumas alterações Que dá pra gente fazer também Dá pra gente usar aqui ó O Marshadow Que é um pokémon Que eu gostei também muito Muito, muito Que aliás Ele tá até muito mais forte Que o nosso Mewtwozão aqui ó Mas eu preciso arrumar o Mewtwo Então eu acho que é bom Eu andar com o Mewtwo Porque aí se eu conseguir encontrar O cara que faz as troquinhas lá Mano Aí fechou velho Olha isso aqui rapaziada Olha que pokémon louco Esse Mewtwo Shadow aqui ó Muito louco velho Muito louco Sai pokémon E ele tem a forma Coisa dele ainda né Deixa eu mostrar pra vocês ó Que é a forma X ó É... G Não B G Ó ó Se liga que louco Ó aí que louco rapaziada Ó aí que louco mano Olha isso aqui velho Ó olha o nosso time velho Olha o nosso time mano Olha isso aqui velho Ó Tem a forma Calma aí É que eu não consigo mostrar A forma do Zygarde normal Sem entrar em batalha né Que é a forma dele lá Que parece um Um Megazord muito louco Tá joga ali também Aqui ó O nosso Raikwaza Olha isso velho O nosso Primal Kaioka Que também não tem como Deixar ele primal aqui Normal sem entrar em batalha E nosso Shadow Lugia velho Olha só Cadê o Shadow Lugia Shadow Lugia Bem fio Aí ó Olha isso aqui rapaziada Sem contar que isso aqui também Nem tá na forma que eu realmente quero dele Que é o Utero Necrozman mano Caraca Mas tudo bem Vamos lá Vamos puxar aqui os Pokémons todos Tranquilo rapaziada E vamos ver se eu consigo realmente Testar o poder Pra ver se o Necrozman Esse forma do Necrozman aqui Ficou muito mais forte Essa fusão Tá Ah level 6 cara Aí tu ferra aqui né Aí tu ferra o batalhão aqui meu parça Deixa eu ver Hum Na onde que Aquele carinha ali Será que aquele carinha ali vai fazer a boa pra nós Eu consigo voar com esse cara aqui Eu não sei porque gente Mas antes eu consegui Ah aqui Show Vem filho Level 100 Level 100 quanto o nosso level 70 Vamos utilizar aqui o nosso poder É Vai Eu acho que o nosso poder não acertou né Nossa Pera aí Pera aí Pokémon Ô Pokémon Pera aí Eu queria mostrar meu Pokémon assim né Mas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tá Tranquilo Não consegui nem acertar meu ataque Então tá de boa Só tá de boa né Não tá de boa não Tá de boa não Foi arregaçado aqui velho Ele vai me matar em um tapa de novo Vai Vamos lá Lugia Ah level também sim É É ruim né mano Oh yeah Rayquazão Faz a boa É porque meu Rayquaz tá level 90 Por isso que essa bomba veio Level 70 Tá vamos lá Outrage Outrage Eu sei que não vai dar pra Mega Evoluir Mas eu cliquei ali só pra né Ter certeza Tá Hyper Beam Nossa Tancou Mas não acerta Ô Pokémon otário Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Primal Kyogre Mostra pra ele que você É um verdadeiro guerreiro Eu tô sendo arregaçado pro Benete Aqui Benete Mega Bolado Zica do pântano Vamos lá Ah Eu tenho certeza que eu não vou acertar esse ataque Mas eu vou jogar assim só pra né Só pra falar que eu não intentei Ahm Também tem que mudar os ataques do meu Do meu Kyogre Velho Mutuzão Eu sei meu parceiro Eu sei que tu não vai aguentar Tá Mas é só um teste aqui velho Só um testezinho aqui né Test drive aqui É Pois é Pode ser assim que o meu time inteiro foi arregaçado tá Só Só pra constar Só pra constar mesmo Vai Vamos acertar aqui Sei lá É Já foi Mano Fui arregaçado pra um Pokémon Otário velho Tô Tô Otário do caramba Bicho assustador Olha isso velho Cê tá maluco mano Cê tá maluco Essa bomba velha Parece aquele Aqueles bichos do Daquele Daquele anime De 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 Ah espadachinho lá muito louco Esqueci o nome agora também Essa bomba velha Deixa quieto Deixa quieto Meu Deus do céu Tá Vou tentar Eu não vou tentar mais uma vez né Ou eu vou Eu sou burro né Eu vou É Eu não vou não Tô de boa Mudei aqui rapaz Eu não vou não Caguei Se esse Pokémon aqui Dropasse sei lá Uma ultra ball Aí sim Eu me lasquei Porque eu não tô nem aí Porque eu não vou testar não Tá run Corre Eu não coloquei o Pokémon Que eu quero que luta Vamos lá né Crossman Mostra que você é realmente poderoso Level 44 Que a gente vai enfrentar aqui o Pokémon Estil Strike Uma tapinha só velho Um tapinha na coluninha só Meu Deus Arregaçamos Arregaçamos Tá eu vou tentar mais uma vez aqui Só pra Ter certeza Que eu vou Morrer É isso É eu vou tirar aqui É foi 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 Não vou tirar até meu motivo aqui Pra ele não pegar level 90 também Dane-se Caguei Tá vamos lá rapaziada É Zigardizão Necrozman Necrozman Faz a boa Faz a boa Eu sei que é bem difícil você acertar Essa pá Elétrico Eu acho que a elétrica dá dano Ele veio 85 Olha aí ainda Ele veio alto ainda Psycut Ah velho Qual foi mano Qual foi velho Que Pokémon ignorante mano Porque eu não sei se esse Pokémon Que ele é só fantasma Esse que é o problema E eu nem sei que ataque Também que dá em fantasma Era pra ser água Não era Tá caiu a grisão Uh Eu falei que era água Pô Falei Aí ó Lugia Faz a boa pra nós Lugiazão Vamos dar um hidropump aqui na boca dele Filhão Isso Bebe água aí trouxa Vai Hidropump Afoga Filha da mãe Cigardizão Se você fazer a boa Tu é zica Eu acho que esse ataque Que eu joguei aqui Ele não vai dar dano né Terra Rapaziada Foi por pouco velho Não calma aí Calma aí Eu vou tentar matar esse Pokémon aqui É só eu tirar o Lug Se eu tiro o Lug ali ó E eu uso dois ataques Do meu Kyogre Eu regaço ali Calma aí Calma aí Já fraguei Já fraguei Porque o bicho veio level 80 85 mano Ah tá tirando também Vai Solta Isso Soltou aqui Clica no Lugia Vamos 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 Rápido Rápido Antes que ele desespauna Show Chega aqui Vamos tirar o Lugia Vamos tirar o Lugia Lugazinha Seguinte meu parceiro Vai pra reserva aqui Rapidão Só pra você fazer a boa aqui pra mim Tá Vamos lá Vamos tentar aqui Mais uma vez Só pra ver se eu consigo dar um ataque Sei lá Aleatório aqui nele Psycut Não sei Psycut Não foi Tá Charge Beam Ele vai me dar um tapa só Foi Mano O primeiro ataque dele Ele erra Porque ele carrega Eu acho Eu não sei Eu não sei Eu não conheço esse Pokémon Eu não conheço Eu não conheço Tá Vamos lá Esperando Esperando Ele veio 83 Diminuiu dois levels Boa Que muito hein Vai Tá Errei Ele vai me acertar Eu acertei bastante nele também Pokémon Se você errar velho Erra Ah ele vai me acertar primeiro agora Ah eu não estou entendendo esse Pokémon não Na moral mesmo Eu não estou entendendo não mano Olha lá Ele não deixou acertar E nem ele me acerta Ah caguei pra esse Pokémon aqui Ele me arregaçou Foi isso rapaziada Perdi pra esse Pokémon aqui Dane-se Dane-se Pokémon Chato Meu Deus do céu Chatão 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 Se Mais pra frente eu vou te dar um box Mano Comenta aqui pra mim Eu realmente não sei qual Pokémon que ele é velho Então comenta aí pra mim por favor Pra me ajudar aqui Mas é Vamos lá Vamos continuar tentando mostrar pra vocês aqui A força do meu Necro Necrozma mano Não vou tentar colocar Pokémon lá de novo Pelo amor de Deus 81 desquebrado Pokémon Na hora que eu jogo meu time inteiro O negócio vem sem Ah vai cagar Oxi Tá maluco Tá maluco Tá Vamos lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Por favor Level alto Deixa eu mudar aqui pro meu Necrozma Level alto Level alto 48 Não 41 Show Tá Vamos lá Steel Strike Nossa mano é um tapão velho É um tapão só mano Que Pokémon louco esse aqui velho Que Pokémon top Top velho Curti demais essa fusão Pokémon Na moral velho Na moral E ainda nem tá na forma zica 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 mesmo Eu vou tentar fazer a forma zica zica No próximo episódio se vocês quiserem Só que eu preciso da ajuda de vocês Porque eu realmente não sei como que faz Então comenta aqui como que faz Que aí sim eu vou conseguir trazer certinho O modo do Pokémon aqui Mano Eu creio o seguinte galera Por ele ser um Pokémon que dá luz né Querendo ou não É Do sol no caso O O Pokémon O O sol O sol O sol galeão E O Necrozma Ele ser um Pokémon que Ele pega a luz Ele é tipo um cristal Será que de dia ele fica mais forte? Vamos fazer o teste Será que a Lunara de noite fica mais forte também? Eu não sei Vamos ver Às vezes tem isso né Será que ele fica mais poderoso? Vamos ver se ele tem algum ataque Que eu consiga jogar B G Ah não tem Ah tudo bem Eu tirei o meu psíquico galera Do poder dele aqui Mas gente Olha só que Pokémon louco Eu gostei demais dessa fusão Sem contar que tem como a gente fazer a fusão do Kyurem E do Zekron ainda Que eu também quero fazer muito Para colocar no nosso time principal Que fica um Pokémon muito forte Mas gente Seguinte Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa muito like Um forte abraço E é nóis galera Falou E tchau